Você quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapap, 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 cara Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Ama sua safada, fica sua safada, vai Ama sua safada, fica sua safada, vai, vai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Não tem de bater de frente, 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 vem de frente Quer ser que sou agressivo, não tem de só mudar Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Piranha, vai no tomatoma, vai, toma, toma, toma Ai, toma, toma, toma Ele já é sua burda, garoto